Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, não é inscrito, se inscreveu e ative o sininho. Nossa plataforma, Autoboot Binary. Já pensou em ter a sua própria plataforma de robôs para corretora Binary e também Derivy? Agora chegou a solução. Nós criamos uma plataforma e é onde nós vendemos ela e deixamos instalado no seu próprio domínio e hospedagem. E você, através desse painel de administração, poderá adicionar os seus próprios robôs e liberar o acesso para os seus clientes operarem em suas contas reais e contas de demonstrações conectados à corretora Binary. Gostou da ideia? Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp que vai ficar na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos no vídeo! Essa aqui é a nossa plataforma, nossa conta real, olha só. Saldo de 927,47 dólares. Basicamente funciona dessa maneira aqui, você vai conectar na corretora, vai aparecer um botão aqui, conectar na corretora. Se você não é cadastrado, crie sua conta grátis na corretora e depois disso vai aparecer o seu saldo. Você clica em Robôs, Boots, Boots. E daí, olha só, temos uma lista de 13 robôs. Vamos usar esse aqui, ó, o Pro. E daí? Se você quiser ter uma plataforma e não tem seus robôs, nós também fornecemos uma lista de muitos robôs onde você vai escolher e daí você vai poder usar esses robôs para os seus clientes. E o bom é que ninguém vai baixar os seus robôs. Olha só, fica todo escondidinho e ninguém vai poder baixar. E você pode mudar a logomarca, mudar cores, mudar tudo isso aqui, aí você muda. Então é legal ou não é? Tem planilha de gerenciamento também. Vídeos, links úteis, ó. E é isso aí. Carregou o robô, clica em Play e, olha só, stake inicial 0.35, não coloque mais que isso porque pode dar ruim. Meta do dia, o tanto que você quer ganhar. Stop loss, o tanto que você quer perder, no caso. Você viu como é que funciona, né? Então você sempre vai perder mais do que ganhar. Mas eu não vou perder, não. Você viu que ele ganhou 6 centavos? Aí você vai contar, mas eu botou pouco. E é. Mas quando ele perder, ele vai aumentar o valor do ganho, olha só. Agora, o percentual mínimo não foi atingido. Analisando de 1 a 10, de 2 a 10, de 3 a 10. E é isso aí, ó. De 4 a 10. E é isso aí que funciona. Ele tá analisando pra depois das entradas, quando ele perde. Por isso que ele demora, ó. 8 de 10, 9 de 10. E, olha só. O percentual não foi atingido. Então, quanto ele não é atingido, ele não vai. Esse robô é diferente aqui da nossa plataforma. Não sei se ele vai bater a meta, mas você viu como é o funcionamento. Quando ele der alguns... Mais um ganho aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Como é que funciona, né? Ó, 9 de 10. Ó, o percentual não foi atingido. 20%. Então, enquanto ele não for atingido o porcentual, ele não vai dar seguimento. É um robô demorado? É. Então, você tem que operar no momento que você tem mais tempo. Porque você tem que deixar ele aberto. Seu computador. Ou celular. Notebook. Qualquer lugar onde funciona, você tem que deixar ele aberto. Então, ele não tá indo, ó. Vamos ver se ele vai ir agora. 6 de 10, 7 de 10. Se ele não for, daí eu vou mudar de robô. Mas é que ele perdeu agora, né? Ó, não foi. Então, eu vou deixar ele rodando ali, ó. Eu vou clicar em mais para adicionar a aba. Essa... Sistema aqui, ó. É exclusivo de abas. Em lugar nenhum você vai ter... Ó. Aba nenhuma. Então, você viu aqui o que ele abriu aqui. E agora, eu vou selecionar um robô que seja mais rápido. Pra poder mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. In. Play novamente. Botinacedor. 0,35. E daí... Vou botar dois aqui. E o mesmo esquema ali. Ó. Esse aqui também, ele perdeu já de primeira. Esse aqui é mais perdedor. Porque ele ganha... Ó. Ele ganhou... 71. Então, ele ganhou o dobro. Então, por isso que ele já vem perdendo, né? E daí, vamos ver aqui como é que tá a aba 1. Agora, ele foi, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Ele perdeu. Foi pra 35 de novo. 49, 83 e ganhou 1,10. Por isso que ele ganha um pouquinho, ó. Quando ele perde, ele ganha mais. Então, essa configuração aqui, ó. Já tem dentro do robô. Você não precisa fazer nada. Mas vamos seguir nesse aqui. Olha só. Esse aqui é perdedor. Porque, quando ele ganha, ele ganha dobro. Olha só. 8,10. Então, já estamos aqui com... 50 centavos de lucro, ó. Mesmo tendo um monte de perdas, ó. E três perdas seguidas, ele não tem martingale. Depois, sim, ele vai ter 52 e vai a metade, só. 79. E depois vai aumentando, né. E, ó. Já estamos com 71 agora. Não, aqui embaixo. 1,57. 1,22 de lucro. Esse aqui, se seguir desse jeito, ele vai bater a meta rapidinho. E o outro lá, eu vou ver daqui a pouco. Então, esses aqui são os robôs da nossa plataforma. Que é exclusiva, ó. Olha só, que legal, né. Então, essa plataforma aqui, ó. Você pode também ter a sua. É bem fácil você usar ela. A gente tem vídeos explicando como que você vai usar. Vídeo aulas, né. E temos aqui também, integração com os sistemas de vendas. Monetize, Hotmart, Eduzz. Então, você vai vender lá o seu produto, né. E eles vão cadastrar automaticamente. Cliente pagou. Fez o cadastro. Vai enviar o e-mail de acesso. E se ele pediu o estorno ou cancelou a conta, ele vai bloquear também, automaticamente. Então, essa integração já tem a nossa plataforma. E tem outros gastos de pagamentos também. Como o mercado pago, Bitcoin, boleto, cartão de crédito. Então, você pode receber dentro da plataforma. Então, são vários getwares de pagamentos. Vários scripts, vários sistemas. Por isso que a nossa plataforma é sucesso. Como nós temos tudo isso, né. A gente cobra um valor. Com certeza. Mas é pagamento único. Você vai pagar uma vez. E vai poder usar o resto da vida. E ela é integrada já com a corretora binder. Então, o legal disso é essa integração que já é feita. E você vai só receber a plataforma. E pronto. Não vai precisar fazer mais nada. Você só vai gerenciar. Meta batida 2 com 12. Olha só. Ganhamos aqui. Então, esse aqui. Bateu a meta. Vamos ver esse aqui. Ó. Agora, quando der aqui, eu vou parar. Ah, 53. Ele entrou ali, ó. Quando ele ganhar aqui, eu paro. Porque eu já ganhei lá, né. Ah, ele deu entrada. Ele pode ser que perca. Ó, ganhou. 71 aqui. 930. Nosso saldo agora, ó. Então, é isso aí, ó. Gostou da novidade? Quer ter a sua plataforma? Ou você quer operar com nossos robôs? Entra aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Quer ter a sua plataforma? Entre em contato através do nosso WhatsApp. Que a gente conversa melhor. E a gente explica pra você. Como que funciona a plataforma. Mas é dessa maneira aí, ó. Como eu já mostrei. Tem downloads. Tem vídeos. Vídeo aulas. Você coloca o seu curso aqui dentro da plataforma. Então, é isso que é legal, né. Você vai ensinar os seus alunos. Como operar no mercado financeiro. De opções binárias. Na corretora Binary e Deriv. Tem tudo isso dentro da sua plataforma. Tem muita coisa. Muita, muito, 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 muito. Então, você vai gostar. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Está terminando o nosso vídeo. Que volta amanhã. Semana que vem. Ou depois. Ou sei lá quando. Obrigado. Oi. Tchau. Tchau. Tchau.